Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, um vídeo que eu tava muito ansiosa pra fazer aqui pra vocês, porque hoje, gente, eu vim trazer pra vocês as primeiras impressões e um pouco de resenha das paletas de iluminadores da Ruby Rose. É um super lançamento, né? E eu tô muito empolgada, muito feliz com esse vídeo porque a Ruby Rose fez esse lançamento na Beauty Fair e devido a eu estar com o pé quebrado, enfim, eu não fui todos os dias na Beauty Fair e o único dia que eu fui, eu só fiquei 3 horas lá na feira, então assim, eu não pude fazer muita coisa. Mas assim que a Ruby Rose falou que ia disponibilizar no site pra comprar as paletas, no mesmo dia que eles disponibilizaram, eu já tava, tipo, sabe, preparada. Eu falei assim, quando entrar no site essas paletas, eu vou ser a louca que eu vou sair comprando. E eu tô gravando esse vídeo hoje pra postar ele ainda hoje pra vocês, porque realmente eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês. E eu escolhi aquela paleta grande, que é tipo a da Anastasia, e eu também escolhi uma outra pequena, eu vou mostrar os detalhes pra vocês, eu vou mostrar várias coisas pra vocês, então eu espero muito que vocês gostem. Já clica aí no gostei, tá bom? Porque esse vídeo eu estou gravando praticamente em tempo real, é quase um ao vivo pra vocês, tá? Então já clica aqui no gostei pra me ajudar bastante, fortalecer a amizade, né? E também pro YouTube divulgar o meu vídeo, o meu canal, tá bom? Se inscreve aqui se você é nova por aqui, e me acompanha lá no Instagram, porque eu posto várias fotos pra vocês. E agora sim, vamos lá conferir as paletas da Ruby Rose de iluminadores, que a gente quer o que nessa vida? A gente só quer brilhar, não é verdade? Então vamos lá! Bom, gente, então vamos lá, aqui tá minha caixinha. Claro que eu já abri, né, meu povo? Porque, sinceramente, eu peço desculpas, mas eu não consegui segurar a ansiedade, tá bom? Já abri, mas não fiz swatch, não fiz nada, então as primeiras impressões realmente vai ser aqui nesse vídeo, junto com vocês, tá? Eu já percebi que no site da Ruby Rose, mesmo sendo da Ruby Rose, é um pouquinho mais caro que na 25 de março. Eu ainda não sei por quanto vai estar esses produtos lá na 25, tá? Mas eu já anotei de outra compra que eu fiz, que em breve vai vir aqui ao ar. Eu atropelei as compras tudo, gente. Era pra outra entrar primeiro que essa? Era, mas isso daqui, gente, é lançamento. E a gente quer o quê? Já quer jogar os lançamentos logo no YouTube próprio pra quê? Pra vocês conhecerem, pra vocês se gostarem, já irem comprar, porque, sinceramente, eu acho que vai acabar assim. Então, quanto antes você conseguir a sua, vai ser melhor, tá bom? Então, aqui estão as duas paletas que eu comprei. Vou começar falando dessa embalagem, gente, que é uma embalagem de acetato, sabe? Aqueles plásticos transparentes que são bem durinhos, sabe? Gostei disso também, achei que deu um ar mais bonito, mais sofisticado pra paleta. As paletas, elas são cartonadas, então eu achei muito bonito isso. Aqui embaixo tá escrito o nome da paleta. Gente, eu não vou ficar falando os nomes, tá? Porque eu não sei nada de inglês, então eu não quero ficar pagando mico aqui nesse vídeo, né, meu povo? Aqui vem uma proteçãozinha também de acetato, só que é um mais fininho, que eu achei muito legal também. Eu ainda não fiz swatch, como eu já falei pra vocês, mas eu já posso dizer pra vocês que é muito maravilhosa, porque as minhas amigas do Divan, da Gabi e a Mari, elas foram no stand da Ruby Rose na época da Beauty Fair e elas viram de perto, fizeram foto, fizeram swatch, então assim, cara, eu fiquei muito louca por esses dois produtos e tê-los em mãos e mostrar aqui pra vocês. Tá sendo assim, tipo, muito legal pra mim e eu espero muito que vocês gostem. Aliás, espero que vocês já tenham clicado aí em gostei também, viu? Essa daqui é a outra paleta, também vem aqui nesse acetato. Ela é mais quadradinha, né, porque vem quatro cores. Também é cartonada, vem com esse acetato de proteção e tem essas quatro cores maravilhosas de iluminadores. Eu vou colocar aí no detalhe pra vocês também essa parte de trás, tá, da paleta e que vem com o nome de cada cor e também vou colocar aí no detalhe pra vocês as cores das duas paletinhas pra vocês conferirem, tá? Então vamos lá, eu vou começar com essa paleta aqui e eu vou começar por essa primeira cor. Eu vou passar o dedo aqui, ó. Passei só uma vez, gente, e muito de leve. Olha só a pigmentação, que incrível. Olha, eu vou passar agora aqui na segunda cor, bem de leve e eu sinto... Gente! Caraca, é muito pigmentada! Agora aqui nessa outra cor. Olhem só isso. Já limpei aqui a minha mão. Vou passar aqui nessa cor que é bem clarinha, né, quase um branco. Gente, são muito macias as cores. Sério, eu gosto de iluminador assim, que é bem macio. E o produto sai com muita facilidade, sabe, né? Aquele produto super compactado. Então tem essa primeira aqui que é super branquinha, mas que tem um brilho, um brilho meio azulado, meio furta-cor. Eu vou tentar focar aqui pra vocês conferirem. O brilho dessa branquinha é levemente azulado. Eu achei muito legal, muito diferente, sabe? Super pigmentadas, né, gente? Eu tô realmente impactada com essas cores. Agora então eu vou fazer o swatch dessa paletinha aqui, tá? E eu sinto que essas duas cores de baixo, elas são um pouco diferentes, parece a textura, dessas duas de cima. Eu não tenho certeza, mas é quando eu bati o olho, eu senti isso, sabe? Que as texturas são um pouquinho diferentes. Olha, eu acho que até aí no vídeo tá dando pra vocês conferirem. Mas vamos ver então o swatch de pertinho, ó. Tô com a minha mão limpa. Então eu vou fazer já os quatro swatches aqui, tá? Vou passar aqui primeiro nessa cor. Ai, gente, isso aqui é um gelzinho. Ah, tá. Esse daqui é um iluminador, mas é em uma pastinha, olha só. Que legal, não sabia? Muito pigmentado, né? Esse daqui já é em pó. Eu achei, gente, que essa cor aqui ia ser muito parecida com essa branquinha aqui dessa paleta. Só que eu acabei de ver que a dessa paleta aqui tem o fundo mais douradinho. E o da outra paleta tem o fundo mais azulado, ó. Agora eu vou passar nessa cor aqui. Super pigmentado, gente. Eu tô passada com a pigmentação. E essa cor que eu comprei essa paleta, gente, por causa dessa cor. Que cor é essa, gente? Olha só que coisa linda. É um rosa com fundo dourado, sabe? Eu acho muito lindo esse tipo de cor. E agora eu vou passar aqui as cores pra gente conferir, tá? Então, essa primeira cor aqui que vocês estão vendo é o iluminador em creme. Essa segunda cor é a corzinha do lado dele. Agora eu vou passar a outra corzinha de baixo. E aquele tom rosado. Lindo! Tô muito apaixonada por esses iluminadores, gente. Dessa paletinha aqui, gente, eu vou aproveitar pra passar já um iluminador aqui na minha maquiagem. Eu vou usar esse branquinho aqui com o fundo que é mais douradinho. Então vamos ver aqui como que ele vai ficar. Gente... Você quer brilhar, meu bem? Você quer sim? Gente... Tô passada. Real. Que brilho mais lindo. Ó, agora que eu espalhei, fica aquele brilho bem legal, né? Aquele glow mesmo na pele. Mas se a gente quiser algo mais forte, né? É só concentrar mais produto. Mas eu tô chocada, gente. Que coisa mais linda! Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. É um vídeo de primeiras impressões. É um vídeo onde eu fiz os swatches de todas as paletas aqui pra vocês. De todas as que eu comprei, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não esquece de clicar aqui no gostei. Se inscreve aqui no canal se você é nova por aqui. Eu vou começar a testar essas paletas, esses iluminadores pra ver a durabilidade, enfim, tá bom? Então, provavelmente, depois eu vou contar um pouquinho mais pra vocês. E se eu não contar aqui no canal, eu vou contar lá no Instagram. Então, já me segue também, tá bom? Pra não perder as fotinhos, as dicas que eu posto por lá também, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo no cora de vocês.